Levantarei meus olhos, inclamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos, inclamarei socorro Meu coração só quer ouvir o Teu falar Wow, wow, wow Wow, wow, wow Levantarei meus olhos Reclamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos Reclamarei socorro Meu coração só quer ouvir o Teu falar Oh, oh, oh Levantarei meus olhos Reclamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos Reclamarei socorro Meu coração só quer ouvir o Teu falar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Levantarei meus olhos Reclamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos Reclamarei socorro Meu coração só quer ouvir o Teu falar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Casinha Laine E também estou aqui com o Luan Ok? Então nós estamos para esta música Como vocês viram Desta vez eu tive que fazer soprano Porque a menina que ia gravar soprano Foi embora então Para não deixarmos assim Né? Sem fazer Então nós fizemos isso aqui Então não repara Nesse soprano Que não Que não é o original De uma mulher Ok? Então o que acontece? É... Eu vou deixar aqui a gorinha Para você seguir eles O Instagram deles Qual que é o teu Instagram? Arroba Casinha Laine Arroba Lua 9225 Isso 9225 Ok? E o meu Jody Carvilha Y-O-D-I-C-A-V-I-L-I-A E também Projeto Vocalo Ok? Então desta vez Nós estamos cantando aquela música É... Qual a nome da música? Ouvir o teu falar Ouvir o teu falar Ok? Então você viu? Então a divisão é essa Então não esqueça de se inscrever De ativar as notificações Ok? E lembrando que toda semana Estamos postando um vídeo novo Então um grande beijo Até mais Tchau Música 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 Música